Professora Esté, professora Esté aqui, Carlos Ola da Academia de Iguaçuí, esse encontro maravilhoso. E aí Kátia Bob aparece também, olha lá, Conceição da Barra, olha aí, Conceição da Barra. Acontece que ele é artista, ele fica lá em cima, eu batendo palma pra ele. Maravilha, que bom, que bom, esse encontro maravilhoso aqui, olha. Enquanto o maravilhoso, professora Esté com o pessoal, aí ó, isso, o cordel, Kátia Bob, né? Pois é, você recebeu esse quando? Unidos pelo cordel. Você recebeu quando essa camisa? Quando eu fiz, ele fez aquela primeira edição do Filipe.